Eu estou me unindo a você para agradecer aos céus por tudo que Deus tem feito, não é verdade? Ele faz coisas grandes. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um H11, porque aqui nós cremos que Deus está aqui. Deus está aí, essa é a verdade. Vamos lá então? No H11 passado nós falamos um pouco sobre os dois ladrões ao lado de Jesus, lembram? Isso mesmo, a tradição chama o ladrão bom de Dimas e aquele ladrão que não conseguiu enxergar nada, ele morreu com a sua culpa, morreu com raiva, a tradição chama-o de Simas. Mas tem um detalhe muito importante aqui que eu gostaria de sublinhar hoje. Eu lembro muitas vezes, lá em casa, trabalhando na lavoura, trabalhando com os animais, né? Uma grande preocupação da minha mãe, que sempre gostou dos animaizinhos, né? Muito. E do meu pai também, lógico, e a gente foi crescendo e aprendendo aquilo. Era o bezerrinho, o animal pequeno, se enrolar nos arames farpados. Naquela época não tinha ainda a cerca elétrica como hoje, então aquele arame farpado era terrível. Se um bezerrinho, um animalzinho novo, ele se enrolasse naquele arame farpado na cerca, isso seria um problema muito sério. E eu cheguei a ver algum pequeno animal enrolado no arame farpado. Fica lá, se debatendo e não consegue sair, e cada vez mais ele vai complicando-se, vai se enrolando mais, mais, e se não chegar alguém para salvá-lo ali, ele vai morrer enrolado naquele arame farpado. Eu espero que a geração mais nova saiba o que é o arame farpado, né? Aquele arame cheio de pontas, exatamente para impedir que os animais fujam, né? Passam para o outro terreno ou saiam para uma estrada, enfim. Então, a gente chama isso de arame farpado. Usa-se ainda hoje, mas não muito, porque existe já a cerca elétrica. Mas se tem uma coisa que não é nada agradável de se ver, é um pequeno animal, enliado, enrolado, perdido no meio do arame farpado, sabendo que a morte certa o aguarda ali, se não chegar alguém para socorrê-lo. E, geralmente, quando isso acontece, o dono da fazenda, o dono do terreno, o dono do animal vai ter que chegar lá com um alicate, com uma torquesa, com algum tipo de ferramenta para, inclusive, cortar os arames. Porque é uma situação tão difícil que somente cortando aqueles arames e, talvez, conseguirá desenliar, desenrolar o animal e livrá-lo da morte certa. Olhando para esta passagem dos dois ladrões na cruz e Jesus ao meio deles, eu enxergo dois, dois homens que representam a humanidade enrolados, enliados em seus erros, enliados no arame farpado de seu pecado, de seu roubo, de seu orgulho, mas um se dispõe a deixar Jesus cortar os arames farpados e liberá-lo. Isso acontece com Dimas, o ladrão que enxerga Jesus em Jesus. Já o outro, ele não permite, de forma alguma, esta liberação e ele prefere morrer no seu orgulho, morrer no seu pecado. E ele tinha total liberdade para deixar com que Jesus, o amor de Deus que estava no meio deles, ele tinha total liberdade para convidar Jesus, o amor de Deus que estava no meio deles, ele tinha liberdade para dizer, eu estou aqui, me recebe também, Jesus. Não, ele não faz isso. Eu não sei se você está comigo, eu não sei se você já tem contemplado alguém que parece não querer mesmo se liberar dos arames farpados que o detêm. Existem pessoas que parecem que querem morrer desta forma. Preferem não abrir espaço para o amor, liberá-los. Dimas fez esta escolha. Quando ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que possamos ter a bondade de Dimas, o amor de Dimas. Mas Edson Bruno, Dimas era um ladrão, ele estava morrendo, ele estava condenado à morte por seus erros, claro. Mas ali estava alguém dando lugar para o amor de Deus. É isso que precisa acontecer. É isso. Na nossa vida, precisamos dar lugar ao amor de Jesus, ao amor de Deus. Eu quero dar lugar ao amor de Jesus. Eu preciso desse amor. Vamos orar. Jesus maravilhoso, nos dirigimos a ti, Jesus. Jesus, tu és o mestre, foste levado à cruz, em sacrifício, e tu és mesmo Jesus que convidou aquele ladrão para entrar contigo no paraíso, porque ele te reconheceu. Ele te enxergou como o amor de Deus enviado. E nós queremos também sempre te enxergar como o amor de Deus enviado, em pessoa, a esta terra. Jesus, como é bom falar contigo hoje, tendo esta liberdade. Jesus, obrigado, porque estás à nossa disposição para nos liberar. Não nos deixe morrer, Senhor, do nosso pecado. Ah, Jesus, reconhecemos que precisamos de ti. Amém. Não é bom a gente conversar com Jesus? E temos essa liberdade, não é verdade? Temos. Olha só, eu convido você para curtir o vídeo, não esqueça, comente também. Outra coisa, entre no site que está ali, ou na descrição, vá até o final da descrição, está ali. H11 Edson Bruno, clique no site e adquira. Nós ainda temos algumas camisetas para você, nós temos a preta, que é esta aqui, Deus está aqui, Deus está aí, nós temos a pequena e temos a média também, e temos a nutrition ainda. então faça isso, tá bom? Entre lá no site, adquira a camiseta, vai ser uma bênção, porque nos ajuda e você vai estar propagando fé. Deus está aqui, Deus está aí. Muito bem, eu volto amanhã.